Olá e bem-vindo ao canal do Loon Love Brasil no vídeo de hoje eu vou mostrar como fazer decoração de natal formato de flocos de neve eu vou precisar de um papel quadrado por isso eu vou pegar o papel sulfite e vou pegar uma das laterais essa daqui e vou juntar com o outro lado eu dobro fazendo um triângulo eu vou pegar essa outra ponta aqui e vou dobrar também agora é só tirar essa ponta fora pode ser cortando ou rasgando que nem eu estou fazendo eu vou obter um papel quadrado agora eu dobro novamente formando um outro triângulo e dobro mais uma vez agora abro eu fiquei com essas dobras eu vou pegar uma ponta vou dobrar para cima assim e a outra ponta para que fiquem praticamente três partes iguais a parte de baixo essa primeira que eu dobrei e essa segunda daí é só apertar bem para ficar bem vincado e dobrar mais uma vez no meio eu sempre aperto a dobra para ficar bem vincado essa parte da abertura que tem as pontas vai ficar sempre para a esquerda sempre para este lado daí é começar a fazer o desenho pode ser a mão livre mesmo mas eu não posso fazer o desenho sem levar em consideração o lado que vai ficar aberto então eu tenho que fazer o começo sempre voltado para este outro lado daí agora é só você acompanhar o desenho que eu estou fazendo depois que você pegar a prática você pode começar a inventar a melhorar esse desenho criando outras formas se for necessário você pode sempre pausar o vídeo ou diminuir a velocidade clicando na engrenagenzinha no lado direito da tela daí é só cortar mas antes de abrir para ver como ficou eu vou pegar um pedacinho de papel e vou desenhar esse esquema que eu fiz aqui para ele servir de molde para os próximos que eu vou fazer e voilá nós temos o nosso floco de neve pronto esse é o modelo mais fácil que tem para fazer o nosso segundo modelo eu vou pegar o papel vou dobrar do mesmo jeitinho que eu fiz da outra vez deixando sempre a parte aberta para o lado da esquerda e vou pegar aquele nosso molde que eu desenhei a partir do nosso modelo pronto eu vou recortar e vou usá-lo para fazer a base do nosso próximo floquinho bom agora eu vou inventar eu vou aumentar esse desenho eu vou fazer umas perninhas a mais umas perninhas para um lado uma perninha para o outro agora eu vou recortar vou ver como é que ficou e um próximo eu vou incrementar ainda mais eu vou fazer mais perninhas vou fazer algumas partes arredondadas e experimentando até conseguir vários enfeites bem legais então é isso eu espero que você tenha gostado deixe o seu like para me ajudar aqui no canal se é novo por aqui já se inscreve ative o sininho de notificação deixe as suas mensagens as suas sugestões aqui nos comentários um beijo e até o próximo vídeo